Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Estou aqui com o prefeito Silvio Rafael. Prefeito, sexta-feira, ainda temos a programação de hoje, a programação de sábado, mas o que dá para fazer já de avaliação? A atividade movimentou a cidade, veio para a praça, isso foi um acerto nesse segundo acampamento literário? João, eu diria assim, talvez esse sejam os momentos de alegria de um prefeito, de um gestor, de saber que tem uma equipe por trás que está tocando um processo tão poderoso como esse, que é empoderar exatamente as crianças. É um momento muito agradável, você chega aqui e enxergar essa praça aqui, florida de crianças, de todas as idades, participando ativamente do contagem de histórias, do teatro, manifestando a pintura, a gravura, enfim, a qualidade do salão ali do pequeno artista, que amanhã vai ter a premiação e continua, amanhã é o encerramento. E já deixa saudade, já deixa um planejamento para o ano que vem, aqui essa parceria com o Sesc, a Fecomércio, onde está ali a carreta, com todos esses atrativos, eu acho que o município só ganha com isso. Há pouco eu estava aqui conversando com o Seu Jones, o Seu Jones me perguntava, mas de onde é que sai dinheiro para isso? Eu digo, olha, isso é dinheiro da educação, é dinheiro onde tu separa o orçamento, onde a educação tem um orçamento bom, um orçamento talvez, as outras secretarias têm ciúme da educação, porque a educação passa governo, sai governo, ela tem orçamento. Tu separando o dinheiro da educação, sobra para fazer tudo isso. Ontem alguém também aqui me perguntava, mas todo mundo em crise, tu está fazendo esse evento, isso aqui é dinheiro da educação. está sendo investido num projeto lúdico, onde está levando para as crianças a esperança de um mundo melhor, a esperança de um município melhor, onde eles estão se preparando para o futuro. Então isso aqui é muito aprazível para nós que estamos agora na gestão, com todas as dificuldades do mundo desde 2013 para cá, mas que tu tenha a oportunidade na educação de aplicar bem aplicado o dinheiro. O professor José Pacheco, a Eleonora e o Anderson, os contadores que passaram por lá também, todos, passaram no programa durante essa semana, todos eles se salientaram a uma coisa, TAP está indo na contramão do que está acontecendo no país, na área da educação e da cultura, principalmente, essa valorização. Como é que tu te sente em saber disso? Que tem um diferencial em TAP, e esse diferencial está sendo construído nessa administração? Tu sabe que eu sou presidente de uma associação, fui muitos anos, dois anos e meio, quase três anos, presidente do consórcio. E eu não consegui colocar nos meus colegas essa ideia que eu tive, que nós, a equipe, teve aqui, de saber que tu, talvez um projeto de um calçamento de rua, ou, sei lá, um embelezamento até da orla, entendeu? E tu sabia que isso era muito difícil de conseguir, que tu corre atrás do deputado, consegue uma emenda, aí o governo federal, às vezes, não paga essa emenda por contingência, e tu perdeu todo aquele tempo. E quando eu vi que esse processo era tão lento e tão doloroso para nós, correr, vai à Brasília, volta, não consegue, eu digo, vamos partir para a educação. E eu ainda dizia para eles, o desenvolvimento da nossa região passa por educação. Eu estou teimando com eles, inclusive. Eu convidei eles para vir aqui na palestra do José Pacheco, e não houve o entendimento ou o interesse ainda. No outro dia, no mesmo dia, eu saí daqui de noite, fiz a postagem ali, botei uma foto do José Pacheco, que diz, olha, vocês perderam a oportunidade ímpar. O cara que mudou o município do tamanho do meu, 17 mil habitantes, inclusive ele foi prefeito dessa cidade, cidade das aves lá, né, que ele contou a história aqui para nós, e que ele modificou através de um processo de educação, e que agora virou lá um turismo educacional. E que talvez, se nós fizermos um projeto, eu convidei, eu conversei muito com ele, talvez ele transforme a nossa região através de um projeto educacional. Então eu vou trabalhar ainda com meus colegas, vou tentar convencê-los a isso. Próximo aqui, o Alaor, o Jair da Barra e o Flavinho, nós temos uma ideia muito parecida, que já está convergindo para nós criar aqui uma agência nossa de turismo. Isso não saiu uma alegria nossa, porque isso saiu dentro do Lagoa Debate com o Alaor e contigo. Exatamente. Essas oportunidades de conversa que a gente chega assim, tudo bem, nós temos o Sebrae. O Sebrae faz um trabalho excelente, abrangente, mas vem aqui a cada dois anos, vem um consultor do Sebrae, faz um levantamento do prato típico, das características da cidade, vai no comércio, vê a necessidade e tal, faz aquele baita projeto, aí troca o prefeito, trocou o prefeito, o prefeito não andou, entra daqui a uns anos, vem outro consultor e faz o mesmo trabalho, repete o trabalho e não anda o processo. Eu acho que nós temos que setorizar. Vamos supor, faz por aderência. No momento que começar a dar certo com alguém, vai começar o efeito osmose, passava um para o outro. Então, eu acredito que vai ser assim, nós já estamos bem conversados para fazer isso. E aí eu quero aproveitar esse ensejo da agência e tentar trabalhar o José Pacheco, não a nível de etapes, mas a nível de região. Vamos fazer aqui, vamos fazer, pega uma escola lá em Arambaré, pega uma escola em Camacuã, pega uma escola em Sentinela, pega uma escola na Barra, pega uma escola aqui. Daqui a pouco nós temos um projeto de abrangência, de nós ser referência e mudar esse raio, eu fico irritado de saber que nós estamos no meio da tabela da avaliação do IDEB. Nós temos que ter IDEB 10, 9, entendeu? Aí nós estamos lá no 5, fazendo um trabalho excelente com o nosso professor, mas nós estamos na mão das editoras, na mão de um processo pedagógico muito antiquado, que nem diz o José Pacheco, é escola do século XIX e nós no século XXI. Então, nós temos que modificar esse processo.